Muito bem, passamos uma questão que envolve o que? Ortografia. Está apropriado o emprego e correta a grafia de todas as palavras da frase. Vamos analisar uma a uma. Letra A. A opinião do autor vai de encontro a daqueles que veem no cinismo uma das armas que os humoristas não... Ó, despensam não, né? O verbo não é despensar, o verbo é dispensar. Então, dispensam. A opinião do autor vai de encontro, vai contra a daqueles que veem no cinismo uma das armas que os humoristas não dispensam. É despenso e dispensam. Errada a letra A. Brasil. As emissoras lutam entre si pela obtenção. Opa, opa, opa. Obtenção. O que que acontece? Obtenção veio do verbo ter, né? O verbo ter, no português, ele tem vários verbos derivados. Eu tenho, então, o verbo obter, tá? Eu tenho, então, o verbo reter, que veio de ter. Eu tenho, então, o verbo deter, que veio de ter. Bom, o que que acontece? Os substantivos dos verbos derivados em ter, eu sempre vou formar com c cedilha. Então, obter, eu formo obtenção, obtenção com c cedilha. Observa, reter, eu formo retenção, retenção com c cedilha, tá aqui. E deter, eu formo detenção, detenção com c cedilha. Então, os derivados de ter não é com s que eu formo o substantivo, é com c cedilha. Portanto, errada a grafia de obtenção, tá bem? Obtenção de um grande nível de audiência, razão por quê? Fazem, razão por que fazem, é razão pela qual fazem. O porquê que é equivalente a pela qual é separado e sem acento, tá? O porquê que for equivalente a pelo qual ou derivados de pelo qual, separado e sem acento. Então, ali, errada também a grafia do porquê. Porque fazem da cobertura da guerra um grande espetáculo. Errada, não deu. Depois, Canadá. Os discursos dos governantes revelam toda a sua hipocrisia quando enfatizam a nobreza dos motivos que os levaram à conflagração. Observa, não há erros na letra C. Os discursos dos governantes revelam toda a sua hipocrisia com s, né? Quando enfatizam, enfatizar, de ênfase, enfatizar, eu coloco o sufixo isar com z e não com s. A nobreza dos motivos que os levaram à conflagração. Marca pra mim, letra C, de Canadá, é a nossa resposta. Logicamente, vamos analisar por que que não é Dinamarca e Equador. Não é à toa, ó, à toa. Antigamente, na regra antiga, o à toa poderia ser com hífen ou sem hífen, tá? Mas sempre o à toa é agrafado com crase. Na nova regra, à toa perdeu o hífen. Mas à toa é sempre separado e com crase. À toa, na nova regra, é sempre separado e com crase. Tá certo? Antigamente, o à toa com hífen era sem vergonha, ordinário, inútil, ruim. E o à toa sem hífen era sem rumo. Então, hoje não. Nova regra, não tem mais hífen. Ponto. Mas é sempre separado e com crase. Então, à toa, tudo junto assim como está, não existe esse à toa. Tá certo? Errada aqui a letra D de Dinamarca. E depois, Equador, a asepsia. Olha aqui, olha aqui. Asepsia. Dois S aqui, ó. Impossível. Não há como eu colocar depois de uma consoante, que é o P, dois S. Isso não existe, tá? Por exemplo, ó. Insolúvel com dois S. Impossível. Isso não existe. Depois de uma consoante, eu grafo um S só. Não tem como. Não há como grafar dois S depois de uma consoante. Por quê? Porque depois de uma consoante, por exemplo, o curso, um S só já tem som de dois S. Não há como eu colocar dois S, então. Errada a grafia da palavra asepsia. Tudo bem? Finalizamos por aqui a correção desta questão. Tchau. 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 Tchau.